Máquina de sonhos Dar as pessoas a realizarem os seus sonhos de maneira sustentável, criando soluções inteligentes. E a Máquina de Sonhos partiu do desejo de realmente ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. E assim, investimos em treinamentos. Hoje eu tenho 7 anos de experiência com venda direta profissional, tenho 30 anos. E nesses 7 anos de experiência com venda profissional, o que é a venda direta profissional? Ela não é aquela venda catalogada. Você deixa um catálogo, também é venda direta, mas é a venda direta profissional. Entendo. Geralmente essa venda acontece como? É aquela venda que o cliente não está esperando e você leva o produto até ele. E tivemos a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, como a Hokei International Company. Trabalhamos ali por um período, aprendemos muito ali. E de fato, alguns dos treinamentos envolvidos pela própria Hokei, inclusive, nos impulsionou a criar a Máquina de Sonhos. Até mesmo devido à necessidade que o mercado encontra de que o vendedor em si venha ter um sucesso realmente em vendas. Para quem não te conhece, para quem não sabe quem é o Magnus Souza, você é aqui do Espírito Santo e veio morar em Linhares há 12 anos, não é isso? Como é que é um pouco da sua história? Conta para a gente. Sim, morei há 17 anos na serra com meus pais e há 12 anos eu estou aqui. Vim para cá em julho de 2004. Vim a princípio para trabalhar em uma empresa que prestava serviço a Petrobras. E comecei o trabalho, trabalhei ali por 2 anos e 7 meses. E quando foi em 2009, eu tive a minha primeira experiência com venda direta profissional. Isso me impulsionou muito a minha carreira aqui. Como falei, de fato, participamos de vários treinamentos. E esses treinamentos contribuíram para o nosso desenvolvimento aqui em algumas outras empresas também aqui de Linhares, a qual trabalhamos em alguns períodos aqui. Agora, as suas palestras, você é um palestrante já conhecido aqui no Espírito Santo e em algumas regiões também do Brasil. A sua palestra é voltada para o fechamento de venda. Para o fechamento da venda. O vendedor tem todo um processo para chegar até o final dessa venda. E você leva essas técnicas para que ele possa, de fato, fechar a venda. Como é que funciona isso? Bom, existem 10 técnicas de fechamento de venda, como falei. E o cliente, em todo o tempo, ele se fecha com as suas objeções. Muitas das vezes ele quer concretizar a compra, mas o vendedor tem por obrigação de identificar este momento correto. Muitas das vezes o vendedor espera que o cliente tome essa decisão. E o cliente também fica esperando pelo vendedor. Entendi. Então, o que é realmente o fechamento da venda? É o processo de ajudar o cliente a tomar a decisão que vai ser boa para ele mesmo. Então, o vendedor fica encarregado de auxiliar o cliente a tomar essa decisão na hora do fechamento. Muitas vezes o cliente coloca certas objeções, do tipo, eu vou pensar, é caro. Ou ele coloca, olha... Essas barreiras podem ser quebradas? Podem ser quebradas. Até mesmo na venda que foi perdida. Entendi. Existe uma técnica que é a venda perdida, que é quando o cliente realmente fala, não quero comprar, vou trabalhar agora, pode seguir o seu trabalho. Existem técnicas para isso. Interessante que elas interligam-se uma na outra. Então, a venda perdida, ela me joga para o processo de eliminação, depois até eu chegar na objeção final, que é a real objeção do cliente. Então, resumindo, a venda, ela de fato é uma relação entre o vendedor e o comprador, ou o seu consumidor de fato final e o seu vendedor. É um relacionamento. Isso também está na sua palestra. Exatamente. Napoleão Rio disse, não somente Napoleão Rio em alguns de seus livros, mas também alguns outros estudiosos, afirmam e apontam que 15% do nosso sucesso financeiro provém das nossas habilidades e competências técnicas. Contra 85% do nosso sucesso financeiro provém da nossa capacidade de relacionar com as pessoas. Magno, uma pergunta que eu acho que todo mundo quer fazer em casa e também tem uma curiosidade. A crise hoje, você acha que é necessário existir um bom vendedor ou de fato uma boa venda? É, bom, para uns, né, Neto, existe a crise, para outros oportunidade. Sim. Digamos, por exemplo, a crise, ela é um problema para quem está na situação, geralmente no problema, de fato, mas a oportunidade para quem tem a solução. Então, é necessário o quê? É um conjunto de um bom vendedor e também uma boa venda. Até mesmo porque a venda, ela se inicia, o relacionamento com o cliente, inclusive, ela se inicia no ato da venda, não termina. Sim. Então, é muito importante que o vendedor, ele venha se preparar, né, está muito bem preparado para, nesse momento realmente de crise, ele criar soluções para o seu cliente. Soluções que sejam favoráveis. Até mesmo porque a via, ela precisa ser uma via de mão dupla, não somente ganha-perde, mas tem que ser uma via de ganha-ganha e esse relacionamento vem a ser duradouro e o vendedor não possa vender apenas uma vez, né, eu falo que é o estilo do vendedor caçador, né, um tiro apenas, one shot. Ele vai ali, fez a venda e matou um leão por dia, mas sim o vendedor fazendeiro, que ele planta uma árvore e cultiva ela para um lugar. Seria também o pós-venda, no caso. Um pós-venda, um acompanhamento ou novas vendas, né, através desse relacionamento. Além disso também, a boa fé e a boa vontade de ajudar o teu cliente. Isso é importante também numa área, aliás, em todas as áreas e para um bom vendedor. Exatamente, eu friso muito nos meus treinamentos os cinco pilares do empreendedorismo, que são o desejo de aprender, a necessidade de estagiar, o dever de especializar, o tempo para confraternizar e vontade de ajudar. Esses são os cinco pilares que o vendedor precisa ter. A vontade de ajudar porque ele precisa ter realmente a vontade de ajudar o seu cliente a ser bem sucedido. E assim ele vai ter sucesso em venda, com certeza. Eu conversei com o Magno Souza, palestrante, ele que é proprietário da Máquina de Sonhos, Soluções Inteligentes, palestrante em todo o Brasil. Magno, obrigado pela sua presença aqui no Sin Notícias. Ok, Neto. Eu agradeço também aí a sua atenção, esse momento foi passado aqui. E posso deixar o meu contato? Fique à vontade. Quero deixar aí o meu contato, Magno Souza, no Facebook, você pode ali nos adicionar, será um prazer tê-lo como nosso amigo ali. A nossa página Máquina de Sonhos e o telefone 996060101. E assim façamos um contato aí, vai ser de grande valia poder ter esse relacionamento com quem assistiu e quem tem realmente o interesse de alavancar suas vendas. E não somente na área de vendas em si. Como falei, todos precisam saber vender. O arquiteto, o engenheiro, o advogado, o médico. Porque venda não é uma profissão, e sim uma habilidade das pessoas bem sucedidas. Ok. Essa edição do Sin Notícias fica por aqui, mas você pode colaborar enviando sua sugestão de pauta pelo WhatsApp 998 50 6060. Acesse o nosso Facebook, onde você encontra nossas matérias e entrevistas. Sin Notícias. Linhares se vê aqui. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com